Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? Esse é o canal Enigma do Oriente, obrigado por você fazer parte do nosso canal, obrigado por compartilhar os vídeos, obrigado por ativar o sininho de notificação, obrigado pelos seus likes, gratidão total, tá? Pra todo mundo que tá deixando o like no canal aí, que todas as bênçãos do universo voltem pra sua vida, tá bom? Que você tenha todos os seus objetivos alcançados. E o nosso tema agora é o seguinte, quando essa pessoa pensa em mim, o que ele sente, o que ela sente? Vamos descobrir? Quando essa pessoa pensa em você, qual é o sentimento que ele tem, o que ele sente? Vou fazer três montinhos aqui e vamos descobrir. Quando essa pessoa pensa em você, o que ela sente? O que será, pessoal? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, marque seus amigos, tá bom? Quando essa pessoa pensa em você, o que ela sente? Vamos descobrir? Tem gente curiosa aí? Vamos ver. Quando essa pessoa pensa em você, o que ela sente? Três opções aí, gente. A pedrinha branca, opção 3. A pedrinha azul, opção 2. E a pedrinha marrom, opção 1. Quando ela pensa em você, o que ela sente? Vamos afastar as duas opções. Vamos na primeira opção, a pedrinha marrom. Quando ela pensa em você, o que ela sente? Vamos ver, pessoal. Quando ela pensa em você, o que ela sente? Bom, pra você que escolheu aqui o psíquico número 1. Quando ela pensa em você, o que ela sente, gente? Olha, eu vejo que essa pessoa, quando pensa em você, ela sente que tá carregando o mundo nas costas, tá? Essa pessoa, ela sente que, longe de você, ela não está bem, entendeu? Ela sente que... É como se ela sentisse um arrependimento, tá, gente? Um infardo. Ou ela errou com você. Alguma coisa que aconteceu aí que deixa ela se sentindo culpada de alguma situação, entendeu? Essa pessoa, quando ela pensa em você, ela sente muito desejo. Ela sente desejo de renovar as coisas. Essa é a esperança dela. E ela fica pensando demais nisso, tá? Essa pessoa, ela sabe que ela tem que tomar coragem, ser mais determinada pra poder resolver essa situação, entendeu? Quando ela pensa em você, ela pensa em inovação, ela pensa em uma nova oportunidade. Seja pra qual área for, tá? É uma pessoa que eu vejo aqui, que ela tem a esperança de uma evolução dessa história ainda. Aqui, a pessoa, ela... Como eu posso te dizer? Ela te acha uma pessoa especial, entendeu? Ela tem sentimento por você. Só que ela se culpa por alguma coisa que ela te fez. E o desejo dela, quando ela pensa em você, o desejo dela, a vontade dela é ter um novo início, tá? E a finalizar algum erro aí é zerar tudo e começar de novo, entendeu? Esse é o maior desejo dela. Se ela pudesse, ela pensaria em você e mudaria tudo, tudo, tudo começaria de novo. Porque quando ela pensa em você, o que ela sente é amor, é equilíbrio, é... Ela sente vontade de estar com você. Eu vejo ela lutando pra equilibrar as coisas, pra ter um reinício aí de uma forma melhor, tá? Eu vejo essa pessoa arrependida. E ela busca a possibilidade de ter uma segunda chance com você pra fazer as coisas diferentes, tá, gente? Essa pessoa tá com o coração partido, ela tá em conflito com ela mesma, tá? E é isso. Quando ela pensa em você, ela sabe que errou com você e busca uma oportunidade pra zerar tudo, entendeu? É isso que acontece com essa pessoinha aqui do montinho número 1. É um arrependimento, na verdade. Mas se não combinou com você, faça uma consulta particular. WhatsApp é 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Em especialidade, amarração amorosa. Opção 2, a pedrinha azul. Quando pensa em você, o que ela sente, gente? Vamos ver o que essa pessoa sente quando pensa em você. Canal Enigma do Oriente. Quando ela pensa em você, o que ela sente? Então, gente, essa pessoa aqui, quando pensa em você, o sentimento dela, quando ela pensa em você, é um sentimento de amizade. Desculpa aí, gente. Garganta ruim. É um sentimento de amizade, de carinho. Ao sentimento de atenção, a uma renovação da vida. Quando ela pensa em você, ela pensa em equilíbrio. Essa pessoa acha você muito, mas muito espiritualizada, tá? E ela pensa em você com calma, com tranquilidade. Porque os sentimentos são tão reais que às vezes assusta ela, tá? Eu vejo ela querendo ter com você momentos de harmonia. Eu vejo vocês realmente... Essa pessoa querendo ter uma estabilidade com você, tá, gente? Aqui ela quer ter um início ou um recomeço com mais clareza, com mais verdade. Quando ela pensa em você, o sentimento dela é um sentimento de amor, mas um amor verdadeiro. É um amor real, sabe? É um amor que é muito forte, gente. E essa pessoa sente muito medo de te perder também, tá? Ela sabe que tem que fazer uma escolha, tá? Ela pensa em você dessa forma, vai fazer essa escolha sim. É uma pessoa que tem muito desejo por você, por isso ela não vai demorar pra fazer essa escolha, tá? Movido pelo desejo, ela vai agir com uma certa maturidade, vai agir sem pensar. Vai agir logo, vai resolver logo, entendeu? Do nada ela vai te dar uma notícia inesperada, gente. Essa pessoa quer ter uma segurança, uma estabilidade com você. E ela quer ter controle sobre tudo na sua vida. Por quê? Essa pessoa tem sentimentos por você. E ela quer um novo início pra vida de vocês. Ela quer trazer uma mudança, ela quer uma evolução nessa situação, tá? Provavelmente vocês têm alguma ligação kármica, tá? O destino une vocês. E eu vejo um relacionamento dando certo pra vocês, tá bom? Vai vir uma movimentação favorável pra vocês aí, tá, pessoal? Pra quem escolheu um montinho dois, essa pessoa quando pensa em você, o que ela sente, ela sente vontade de te dar uma estabilidade, sente amor, carinho. Muito bonito isso aqui. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade e amarração amorosa. Gente, não tem como combinar com todo mundo, porque são muitas pessoas, são mais de 50 mil pessoas vendo vídeo, tá, gente? Então entenda, você tem que encaixar a sua realidade na tiragem. A consulta particular, a gente já consegue falar tudo direitinho dessa vida. Opção 13, a pedrinha branca. Quando essa pessoa pensa em você, o que ela sente? Mentaliza aí, vamos descobrir o que ela sente. Quando pensa em você. Canal Enigma do Oriente. Para você que escolheu aqui a opção número 3, quando essa pessoa pensa em você, o que ela sente? Ela sente razão, gente. Ela sente que está certa no que ela quer. Por isso que ela planeja. Ela planeja por quê? Porque essa pessoa tem muito sentimento por você. É uma pessoa que gosta bastante de você. É uma pessoa que você representa muito para ela, e ela pensa muito em você. Só que ela é uma pessoa, o quê? Uma pessoa que só faz as coisas com cautela, com sabedoria. Uma pessoa meio parada. Ela só se move quando tem muita segurança do que ela quer. E o sentimento dela é de trazer uma estabilidade para a sua vida. É uma nova chance de amar você. É um casamento, é um noivado. Ela quer um compromisso sério com você. Tem muito amor aqui, pessoal. Muito amor. Essa pessoa quer ter você ao lado dela. Essa pessoa está mais certa do que ela quer. E eu vejo vocês celebrando momentos felizes com essa pessoa. E não demora. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai agir, vai se movimentar na sua direção, tá? Porque essa pessoa já te vigia, tá bom? E essa pessoa tem muita atração por você. Ela vai trazer novidade para a sua vida. Muito desejo aqui, pessoal. E ela vai sim se declarar para você. Vai falar o que ela sente, porque tem sentimentos verdadeiros. Gostaram? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Consultas particulares. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Sobre jogo particular, quem já fez gostou bastante, gente. Garanto que você também vai gostar. Gratidão. Garanto que você também vai gostar.